Olá, boa noite! Tudo ótimo com você? O governo anuncia que o consumidor, se já não percebeu, vai começar a perceber queda em torno de 15% no quilo da carne. A notícia é boa, hein? Hoje vamos falar disso e também como está a sua expectativa quanto à parte financeira para este ano. A meta para o ano novo é retomar os estudos, realizar uma viagem, mas também guardar dinheiro entre tudo isso daí. Pesquisa revela que 2020 pode ser bom. Principalmente para setores como imobiliário e comércio. Em 2020 a gente vai ter uma grande melhora na economia. Graças aos resultados obtidos ao ano passado, as grandes reformas como a reforma da Previdência e outras reformas. Também vamos falar de solidariedade. Santa Casa de Votuporanga realiza transplante múltiplo de órgãos. Serviço realizado em Votuporanga é ligado à Central Nacional de Transplantes. E também é assunto no TVU Jornal. Jovens do sexo masculino que vão completar 18 anos em 2020 já podem fazer a inscrição no alistamento militar. E ainda vamos falar da ampliação dos atendimentos do projeto Santa Casa na sua casa, que agora também vai beneficiar moradores de Cardoso e Sebastonópolis do Sul. O TVU Jornal está no ar. Você foi ao SOUG ou ao supermercado por esses dias? Percebeu a diferença aí no preço da carne? É, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, está divulgando que a cotação da rouba, que é de 15 quilos, do boi gordo, diminuiu no valor final de dezembro. Queda média aí de 15%. Conforme o levantamento periódico do MAPA, a rouba do boi gordo estava cotada a R$ 180 no último dia 30. No início agora do mês de dezembro, chegou a R$ 216. Conforme o Ministério, o preço da carne vai reduzir para o consumidor final e aqui em Votoporanga, alguns estabelecimentos já perceberam essa queda. E olha só, o prazo para o alistamento militar online começou na quarta-feira e vai até 30 de junho, tá bom? Sobre isso nós vamos falar agora com o Antônio, que tem para a gente as informações. Boa noite, Antônio. Como os jovens devem fazer? Boa noite, Wender. As inscrições podem ser feitas no site do Exército com o CPF e também ao preenchimento do formulário para validação dos dados pessoais. O alistamento é obrigatório e deve ser feito no ano em que o jovem do sexo masculino completa 18 anos. O jovem que não tiver acesso à internet e não tiver ou não tiver aí o CPF deve ir à junta de serviço militar com a certidão de nascimento ou a carteira de identidade ou a de motorista e o comprovante de residência. Vale lembrar ainda, Wender, que aqui em Votoporanga, a junta de serviço militar fica localizada na rua Minas Gerais, número 3612. O atraso aí implicará no pagamento de multa. Lembrando ainda que o serviço militar tem a duração de um ano. Então, portanto, você jovem deve ficar atento a estes prazos. Wender, eu volto com você. Muito obrigado, Antônio. E olha só, a Santa Casa de Votoporanga já começou o calendário de 2020 para o projeto Santa Casa na sua casa. Sebastião Nópolis do Sul e Cardoso vão ser beneficiadas nos próximos dois meses, garantindo qualidade de vida para a população. Sebastião Nópolis do Sul será contemplada no dia 29 de janeiro. O projeto vai estar na Unidade Básica de Saúde Frederico Raia. Já Cardoso vai receber a van da Santa Casa no dia 18 de fevereiro na Unidade Básica de Saúde, que fica na Avenida Jerônimo Ribeiro de Mendonça. Essa van totalmente identificada vai estar nessas cidades dando suporte. São seis áreas de atuação, como fisioterapia, nutrição, farmácia, enfermagem, serviço social e curativos. Os profissionais fazem atendimentos de curativos, pacientes estomatizados, orientações de maternidade, pediatria e farmácia no interior da unidade. Do lado externo, vão ser oferecidos serviços de fisioterapia, aferição de pressão arterial e testes de glicemia capilar, além de nutrição e serviço social. O ano já começou com tudo para muita gente. Alguns setores da economia, por exemplo, estão a todo vapor. Mas como será que vai ser este ano? Qual a expectativa? Você já pensou nas suas metas? Está otimista? É o que nós vamos ver na reportagem. 2020 começa com boas expectativas para a economia brasileira. As pessoas estão mais confiantes e pensam em até guardar dinheiro. Pelo menos, é o que revela uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. Segundo a pesquisa, essa é a meta de 49% dos entrevistados. Depois, vem a reforma da casa com 30%, viagem com 28% e, por último, com 27%, vem o pagamento de dívidas. E você, qual é a sua meta para 2020? Bom, a meta para o ano novo é retomar os estudos, realizar uma viagem, mas também guardar dinheiro entre tudo isso daí. Em primeiro lugar, vai na Mega Sena, né? Aí, depois, vamos planejar viagens. Olha, minhas metas para 2020 é voltar os meus estudos, a minha graduação para concluir, fazer uma pouponcinha, assim como todo mundo também tem esse planejamento, né? Para realizar os sonhos de viagens, de terminar a casa, trocar talvez o carro para um pouquinho melhor. A pesquisa revelou ainda que 72% dos entrevistados está otimista com a economia para esse ano. Em 2019, eram 61%. Entre os setores que devem melhorar estão o comércio e o imobiliário. É bem animadora, né? O pessoal está tudo esperando aí pelo final de ano que a gente teve. Esse ano que vem, que já entrou aqui, a gente espera que as vendas vão ter um aumento significativo aí, né? Esse economista fala sobre esse momento. Em 2020, a gente vai ter uma grande melhor na economia. Graças aos resultados obtidos no ano passado, as grandes reformas, como a reforma da Previdência e outras reformas, e também a questão de o Brasil se tornar um país mais liberal na sua economia, nós teremos agora, em 2020, colhendo grande parte desses frutos que foram plantados em 2019. E, além disso, também, a economia esse ano vai acompanhar a economia mundial, com grandes taxas de crescimento. Realmente, a gente tem que estar bem otimista e planejar para ser um ano bem positivo, né? E no próximo bloco, é assunto aqui no TV O Jornal, a doação de órgãos. A Santa Casa de Votoporanga fez uma captação múltipla de órgãos. E vamos falar da importância desse gesto para pessoas que dependem aí dessa boa ação. Até já! A Associação Comercial de Votoporanga vai sortear amanhã os 12 prêmios da campanha Natal Premiado ACV, que são um carro zero quilômetro, um ar-condicionado e 10 vales-compras no valor de R$ 500 cada. O sorteio vai ser às 10 da manhã, em frente à Cunxa Acústica, ali na Praça Cívica. A promoção foi uma das estratégias adotadas pela entidade para incrementar ainda mais as vendas neste período do ano. Boa sorte para você que comprou e está concorrendo, né? E grandes áreas de instabilidade continuam ativas sobre toda a região sudeste. A gente está falando agora da previsão de chuva, previsão inclusive para as próximas horas, tá? Em algumas regiões do estado pode até ocorrer alagamentos, transbordamentos e deslizamentos de terra. Tem previsão de mais pancadas de chuva no fim de semana, mas aí com períodos de sol, tá bom? Deu pancada de chuva agora à tarde, né? A gente pode esperar que vai continuar essa variação. Vamos lá, Votoporanga amanhã. A previsão é que a máxima seja de 31 graus. O sol de manhã vai aparecer entre as uvens, mas pode ter pancadas de chuva tanto à tarde quanto à noite. Cardoso, a mesma situação, máxima também de 31. Santa Fé do Sul também amanhece um pouquinho nublado e pode terminar o dia com chuva, tá? Mais uma cidade turística da nossa região. Mínima amanhã por lá, a prevista é de 22. A máxima, assim como a maioria das cidades da região, é de 31 graus. Isso tudo de acordo com o portal Climatempo. Nós vamos falar agora de doação de órgãos. Esse gesto é importante e que ajuda a salvar outras vidas. Aqui em Votoporanga, no meio do luto vivido, uma família fez renascer a vida em muitas pessoas no final de 2019, fechando o ano com muita solidariedade e esperança de dias melhores. Os familiares autorizaram a captação de órgãos de uma vítima de morte encefálica. Só para você em casa compreender a importância desse gesto, nós vamos falar com a Giovana Silveira, que tem dados importantes para a gente. Gi, boa noite. Como esse gesto solidário da família aconteceu? O que foi doado? Olá Wender, uma ótima noite para você e a todos que nos acompanham. Foram captados dois rins, córneas, válvulas cardíacas e fígado. Esse ato de solidariedade da família vai beneficiar diretamente pacientes que estão na fila de espera para receber as doações para o transplante. Somente no ano passado foram captados 115 córneas, oito rins, três fígados e duas válvulas cardíacas. O serviço existe desde 2012 e desde a sua implantação foram realizadas dezenas de captações, entre elas córneas, rins, fígados, coração e também válvulas cardíacas. Atualmente, apenas parentes de primeiro e segundo graus podem autorizar este tipo de procedimento. E o hospital lembra, Wender, que o Brasil ainda tem um índice muito baixo de doadores de órgãos quando comparado a países da Europa. E é por isso que é muito importante que a pessoa em vida expresse esse sentimento e a vontade de ser doador de órgão para que a família possa juridicamente efetivar a doação. Wender, eu volto com você. É isso mesmo, Gi. Muito obrigado pelas informações. É muito importante ainda em vida que nós façamos esse manifesto com quem está próximo de nós. A Comissão de Transplantes da Santa Casa está vinculada à equipe da Organização de Procura de Órgãos do Hospital de Base de Rio Preto, que promove a ligação com a Rede Nacional de Transplantes. O serviço oferece a chance de doar os órgãos e multiplicar esse gesto colaborando no ato da doação. Vamos mudar de assunto agora de novo, porque o empresário Antônio Brito Figueiredo, da Cantóia Figueiredo Empreendimentos, recebeu a medalha 8 de agosto. A honraria é entregue pelo Poder Executivo a pessoas que moram ou não em Votoporanga, mas que se destacam de alguma maneira em serviços prestados para a comunidade. O empresário foi destaque recentemente no programa Empreender, onde contou um pouco da história da empresa que tem há quase 20 anos aí e atua na construção e manutenção de redes de distribuição de energia elétrica e em serviços de telecomunicações com trabalhos em todo o território nacional. Lá na nossa página do Facebook, você pode rever todas as notícias dessas e de outras edições do TV O Jornal, com uma lixeira aí, tá bom? O endereço é facebook.com.bradio.tvonifev. Que você tenha uma ótima noite. Aproveita o fim de semana, hein? Até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.